Negri Samba Na sexta-feira tem pagode de primeira Vem correndo não marca a bobeira Levanta a poeira fazendo zoeira Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem cantando esse refrão Vem sambando com a gente na ponta do pé Que te via mostrar como é Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem cantando esse refrão Vem sambando com a gente na ponta do pé Que te via mostrar como é Negri Samba já chegou Todo mundo vai dançar Ritmia vem marcando Na palma da mão pra ajudar a cantar Essa dança é pra valer Todo mundo vai gostar Peitinha, lourinha, morena, parceira Mexendo a pontinha pra lá e pra cá Mexendo as cadeiras me faz delirar E lá no cantinho vai ter que sambar Vem sambar na sexta-feira Tem pagode de primeira Vem correndo não marca a bobeira Levanta a poeira fazendo zoeira Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem cantando esse refrão Vem sambando com a gente na ponta do pé Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem cantando esse refrão Vem sambando com a gente na ponta do pé Vem cantando esse refrão Vem sambando com a gente na ponta do pé Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem cantando esse refrão Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem cantando esse refrão Vem sambar no cantinho na palma da mão Vem sambar no cantinho na palma da mão Obrigado.